Caminhei O fumo que se perde no ar e ninguém mais o vê E perdi-me do mundo como sincero ao fundo Que se perde no ar e ninguém mais o vê Andei, andei, andei em busca de ilusão Nem sequer encontrei uma palavra bem Que é aliviar o sabor deste meu coração E me desce a esperança do dia de amanhã Que é aliviar o sabor deste meu coração E me desce a esperança do dia de amanhã Cansei, cansei, cansei de tanto caminhar Nem um raio de luz diante em mim se abriu E cansei de paraí sem brilho no olhar No meu olhar distante, tão cheio de vazio E cansei de paraí sem brilho no olhar No meu olhar distante, tão cheio de vazio Aplausos